Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar só mostrando como eu cortei o cabelo curtinho, na verdade ele não tá aqui, né? Se for fazer tipo uma chapinha, ele vai ficar aqui perto do ombro, mas como ele é enrolado, ele dá uma enxugada, ele... Enxugada não, uma retraída, né? Então ele... Pra formar os cachos. Olha só que legal. Daí coloquei um rabo de cavalo bem alto e coloquei essa borboleta que é do Japão. Ó, é um pintinho. Daí coloca assim. Ó, eu que fiz a maquiagem. Gostaram? É isso.